Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo para vocês verem como está o andamento na rocinha de milho Pessoal, chega a estar verdinho Está estrelado, não falhou uma cova, graças a Deus, Deus abençoe Agora esse sistema aqui é diferente, agora aqui é da maneira certa Não sei se vai dar certo porque foi em duas fiadas assim Um pé do lado e do outro Mas encarreirou que o bem de Deus Essas fiadas aqui, elas são mais velhas Até aqui Esse aqui é mais novo, não é questão de dia Está começando a nascer agora Está nascendo bem nascidinho também Estou mostrando passo a passo aí para vocês, para vocês verem como está Pessoal, não vou mais para frente ali porque no clubezinho do rapaz aqui está com o som ligado Vocês sabem que não podem Olha aqui, se vista a Bia de Aripuá aqui, olha ela em cima ainda Olha, está vendo? Ela morda a casca da banana para tirar a ceiva Os dois cachos que eu tirei estavam todos desse jeito, pessoal Tudo bagunçado desse jeito O pé de abacaxi está crescendo Eu fiz a muda de tomata aqui, mas parece que não vai nascer não Já passou de oito dias e nada Vou abandonar, vou deixar, ver se sai as outras aí Mostrar o gatinho da gata aqui Eu abri os olhos e parece que ontem Olha aqui como é que está Oxe, maldinha, que gato preto Esse não tem um febre branco, é todo preto Eu plantei mais um pé de maracujá aqui, olha E outro aqui, olha Aquele ramo todo indo ao pé de jurema Já que morreu umas gaias aqui E aqui tem um que eu tinha plantado antes A ave tem uns outros que nasceu E vamos ver, isso aqui já está cheio de lagata Eu passei um veneno a matou as lagatas Ele está soltando flor, pessoal, isso aqui já Está começando a soltar flor Em algum canto já tem alguma florzinha que eu estava vendo Vai dar para você ver na moda o sol Mas aqui, olha Olha na frente, aqui tem uns botãozinho dele Agora dá para arreio, está vendo aí? Plantar mais nem cada pé de pau desse aqui Mais um pé de maracujá, pessoal Ele vem ramar, bem ramado mesmo Então é isso aí, pessoal Isso foi mais um vidinho aqui No domingo Estava um pouquinho, estava querendo chover Fiquei em casa e viemos agora Tchau, fica todo mundo com Deus aí Tchau e obrigado